Os melhores guerreiros nesta vida não são necessariamente aqueles com força ou mesmo aqueles com os reflexos mais rápidos. Os melhores são aqueles que possuem a força de vontade de deixar as espadas e procurar uma resposta mais construtiva ao verdadeiro desafio da vida. Porque para um autêntico samurai não existem as tonalidades cinzas no que se refere a honra e justiça. Só existe o certo e o errado. No país de Wano esse pensamento pode ser resumido com uma palavra proibida e a muito esquecida. Mas que volta à tona com as convergências dos 20 anos de espera. Qual ligação tesouro com o país de Wano por ensinar a Momonosuke o antigo dialeto de seu próprio país. E porque os 20 anos de viagem no tempo coincidindo justamente com Luffy chegando em Wano. Querem saber esses segredos? Tudo livre eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, pior geração. Espero que todos vocês estejam muito bem. Que episódio hein meus amigos. Cenas fantásticas das palavras proibidas sendo proferidas pelo samurai. Mas qual o significado disso tudo? Como se liga a Momonosuke e a Zoro e esses 20 anos de espera? Por que justamente quando Luffy chega no país de Wano? Quero saber tudo. Então assiste até o final. Óbvio que se você é novo aproveita pra se inscrever aí no canal. Escritão Mangaláctico já deixa o like. Então vamos lá. Falar de One Piece 950. O episódio começa com Luffy convidando Eustaz Capitão Kid para eles lutarem juntos. Mas o Kid já teve o suficiente sobre alianças piratas que não deram certo e acaba rejeitando. Aliás fala pro Luffy se sentir agradecido por ele não matar naquele ponto. O que mostra que o Kid não é tão malvado assim. E reconhece o momento certo de agradecer o Luffy por toda a ajuda. Kid pretende encontrar todos os seus companheiros de tripulação. E Kid geralmente era visto sempre com um sorriso desdenhoso no seu rosto. Mas aqui claramente dá pra ver que ele está full pistola. Ele está irado. Eu acredito que mais pra frente os caminhos dele e de Luffy vão convergir novamente para uma aliança rápida. Mas não definitiva até por conta de Killer que vai precisar certamente de uma cura. E Chopper deve ser a chave para formalizar esta futura aliança. Já em Kuri temos Chutenmaru que mostra dezenas de túmulos daqueles que um dia tentaram atacar Kaido. Mas perderam suas vidas. Ele diz a Kinemon que eles não acreditavam mais que tanto Kinemon e os outros retornariam depois de 20 anos. Então depois de 10 anos de espera eles não conseguiam mais aguardar. A idade chegava e eles ficavam cada vez mais fracos. Por não jurarem lealdade ao novo Shogun Orochi. Suas vilas e plantações eram atacadas. E a comida começou a ficar muito escassa. Temos então um flashback deles ainda jovens. Revelando o verdadeiro significado do grito Sunati. Que Zoro ensinou ao Momonosuke. E Sunati significa renuncie a seu nome e abandone o seu juízo. Significa abandonar tudo. Mas como o Zoro sabe sobre esse grito? O Kiko disse que era algo há muito tempo esquecido. A verdadeira ligação de Zoro com esses samurais vindos diretamente de Wano está conectado com a sua vila de origem. Oda confirmou em um SBS que o grito Sunati foi levado para o East Blue por Shimotsuki Kouzaburu e por seus camaradas. Quando por fim eles fundaram a vila Shimotsuki há 55 anos atrás. E Kouzaburu saiu ilegalmente do país de Wano. E ele é o pai de Kou Shiro, o mestre do Zoro. E o Zoro ouviu o próprio Kouzaburu usar esse grito enquanto treinava cerca de uma década atrás. Ele nunca o utilizou, mas contou a Momonosuke sobre como ele serve para energizar o seu treinamento com a espada. Dizendo que fortaleceria o seu coração quando sua coragem fraquejasse. E quando o Kiko disse que não era uma palavra para Momonosuke vir a utilizar. É porque ele é definitivamente o herdeiro de um Daimyo. Ele não pode renunciar ao seu nome porque no final do dia, quando o amanhecer chegar para o país de Wano. É o nome Kouzaburu que deve estar lá quando Kaido cair. Claro que Momonosuke no momento certo e oportuno vai vir a utilizar esta palavra novamente. E que irá trazer por fim todo o firmamento da sua coragem. Os amigos de Shuteimaru, tomados por um último suspiro de bravura, acabaram atacando a ilha de Onigashima. Mas que cena foi essa meus amigos? Esse é o tipo de imagem que vale a pena ser estendida pelo anime. Os gritos, a tempestade, a bravura e a coragem seguidas pelas almas perdidas por cada um desses samurais. servem para você realmente entender o que é jogar fora o seu nome e o seu juízo. É fantástico! Eu não sei como me sentir sobre esse painel onde temos Inuarashi, Kinemon e Ashura Doji. Quando eles se perguntam por que tinha que ser depois de 20 anos e não mais cedo para evitar todas essas mortes. E é bem claro que eles falam aqui sobre a chegada dos Chapéus de Palha. Mais especificamente sobre o Luffy que eles estavam esperando. E como o Toki só pode viajar para o futuro com seu poder, mas não pode voltar. Não foi porque ela foi para o futuro e viu o que aconteceria para que ela soubesse por que eles poderiam fazer as coisas que eles fazem agora. Isso está começando a se tornar mais e mais aquelas coisas das profecias de Luffy ligadas ao clã D. Se o fato de que as bainhas foram enviadas para o futuro especificamente por 20 anos foi por uma razão. Talvez por uma vez o tempo de chegada perfeito de Luffy fosse mais do que uma mera coincidência. De fato considerando a quantidade de coisas aparentemente aleatórias entre aspas acontecendo agora para sacudir o ano. Tudo de uma só vez, como a reunião da pior geração, temos Big Mom. Talvez tudo isso tenha sido sim previsto. Nem precisa ser uma parte da fruta de Lady Toki. Sabemos que outras pessoas, como mesmo Hawks e a Madame Charlie lá da Ilha dos Tritões, conseguem prever o futuro. Então não é tão difícil assim acreditar que isto era parte de algum plano para se tirar vantagem de eventos caóticos que aconteceriam de qualquer maneira 20 anos depois. E os 20 anos não é somente sobre um evento, é sobre também a chegada de alguém. Por fim os velhos amigos deixam esses pensamentos para o momento certo. Como o Kinemon diz, com certeza existe sim um motivo e eles decidem atacar Origashima daqui a 8 dias. Com aqueles que estiverem prontos ou não. Voltando para a prisão de Odon, depois de saber que o Luffy é um pirata, os prisioneiros começam a ter dúvidas no que acreditar. Eles não confiam em piratas. Estereótipos típicos é claro. Talvez porque o ano esteja tão isolado do resto do mundo. E o único pirata que eles conhecem atualmente é o próprio Kaidoi que levou apenas ruína para eles. Temos também há 23 anos atrás quando eles tiveram um ataque dos piratas Demoria. Que acabaram levando o corpo de Ryuma e a lendária espada Shusui. Roger e Barba Branca entraram de forma sutil e sem ser notado pela maioria das pessoas. Então basicamente o conceito de pirata para esses samurais é aquele que rouba, saqueia e destrói. Aí temos uma cena para lá engraçada com o Otama toda feliz olhando para o Luffy e dizendo que ele está bem. Só que o Luffy está só Xerox e morrendo pelo vírus. Para fechar ainda leva uma bela de uma bronca do Dr. Chopper. Os prisioneiros também estão céticos sobre as bainhas vermelhas vindos de um passado distante. Mas aqui tem uma cena fantástica. Ao ouvirem Momonosuke e Luffy discutindo. Todos eles se viram a escutar o nome que lhes é familiar. E eles aceitam tudo isso depois de ver que Momonosuke está vivo e seguro. E se ajoelham diante dele em uma cena incrível. Eles não conseguiam aceitar piratas e nem mesmo velhos samurais que deveriam estar mortos há muito tempo. Mas o sonho eles aceitariam. Um objetivo para lutar. E ele estava ali na forma de um garoto chamado Momonosuke. É legal que o Momonosuke disse que não conseguiria nunca fazer o que o Luffy fez. Recebendo toda aquela descarga de vírus e o seu discurso sobre vontade. Momonosuke poderia ter fugido. Ele poderia ser uma criança normal. Ele poderia chorar. Ficar chateado. Deixar seu passado para trás. Mas Momonosuke é o chefe da família Kozuki. Filho do último Daimyo de Kure. Neto de um Shogun. Ele é a personificação de Wano antes de Kaido chegar que aqueles samurais idealizam. Sem ele saber, seu caminho para o amadurecimento não vem de tomar doses cavalares de veneno ou doenças. Mas de inspirar as pessoas que sonham há 20 anos com pelo menos um prato de comida. Luffy poderia tê-los salvado. Sim, ele poderia ter prometido libertar todo o país de Wano. Mas ele é simplesmente um gaidin. Uma pessoa de fora que vem para conquistá-los em suas mentes. Wano não confia em estranhos. E Momonosuke não é um estranho. E se a cena dos samurais partindo para sua última luta em direção a Negashin gritando sunate. É bela. Aqui com os prisioneiros samurais se ajoelhando para Momonosuke. É uma das cenas mais tocantes. Uma alma sem respeito é uma morada em ruínas. Ela deve ser demolida para construir-se uma nova. Renuncie ao seu nome e abandone os seus juízes. Que episódio fantástico meus amigos. Eu adorei esse episódio. Tocante. Cenas belíssimas que foram acrescentadas agora. Tanto esse amadurecimento de Momonosuke. Para ele ver que realmente ele não precisa de uma espada de força. Para ser aquilo que as pessoas idealizam. Ele precisa apenas transformar palavras em coragem. Para incentivar os samurais a voltarem e lutarem com honra. Utilizando o sunate até o fim. Esta cena dos últimos samurais indo em direção a Negashin. Eu achei demais o Animistade. Parabéns com estas cenas. Mas e você? O que achou desse episódio? Faz seu review. Deixa aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Até os próximos. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.